Música Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Família Silvestre Eu sou o Cleverson E eu sou o Guilherme E hoje nós vamos fazer o unboxing do microfone da VEDO BM800 Pro E hoje eu vim trazer o unboxing para vocês e o microfone que eu comprei pela internet Vem comigo enquanto eu abro a caixa passo a passo E vamos lá Vem a atidora aqui Aí, tiramos o pacote Agora vamos abrir para ver como é que é por dentro O microfone Vou virar aqui e eu vou mostrar para vocês A marca do microfone é a VEDO O modelo é BM800 Pro Então vamos abrir Música Aqui então é o manual Música Música Esse aqui eu acho que é a parte lá que não deixou os ruídos ir Quando se respira Esse aqui é a primeira mesa O microfone Essa aqui é a segunda parte Consegui Música Música A haste Música Música Esse aqui é o microfone Esse aqui é a espuma que protege o microfone Pessoal, eu vou deixar a caixa de ladinho aqui e mostrar todas as peças para vocês Eu já vou desocupar daqui, eu vou pegar por ordem Aqui nós temos o microfone O microfone parece muito bom O cara é muito boa A espuma que vai aqui na parte do microfone Vai encaixada ali Essa parte aqui serve para não ir os ruídos Você bota mais ou menos aqui assim no microfone Essa aqui é a haste A parte que segura Todas as peças Música 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 Essa parte aqui que conecta o áudio No microfone Música 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 Tá difícil aqui pessoal Essa parte aqui é que prende Música 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 Mostramos essa parte aqui, é a que prende essa parte aqui no meio, assim, e provavelmente essa peça vem aqui. Então pessoal, já montamos essa parte aqui, já expulmo o microfone no suporte, mas nós vamos terminar de montar aqui a haste, encaixar aqui. Já é apertado. Essa parte aqui, daí não temos que colocar agora, que tem que colocar na mesa, mas vai ficar assim na haste, daí você abre aqui assim pra cima, dando na altura que você quiser. Essa parte aqui vem aqui no microfone, essa parte aqui vem conectada aqui, conecta aqui, assim. Aí, daí essa parte aqui provavelmente vai conectada no áudio do computador. Essa parte aqui eu tenho que desengachar aqui. Essa parte aqui é a parte que não deixa ruído quando você respira. Ela vem conectada aqui, aí você vem aqui e aperta. Aí você vai na altura que você quiser, eu vou deixar assim. Ela vai conectada assim, galera. Ela deixa virada aqui assim, do jeito que você tiver posicionada. Daí, se conecta usando essa parte aqui. Então, eu vou terminar de montar aqui, galera, e vou levar lá para o computador, vou ligá-lo e vou fazer o teste com vocês. Bom, pessoal, já estou com o microfone instalado aqui. Estou jogando o Roblox no Speedrun 4. E como vocês podem me ouvir, o áudio com o novo microfone melhorou muito. O vídeo era isso, galera. Muito obrigado por assistirem até o final. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tchau!